Ouvirá no meu estado, eu te amo, sei igual Sinto bem com o cheiro de Goiás, meu velho é meu natural Fogo margem de Goiás, a minha terra natal As flagens do mar, as guaias, a ilha do Guarantaná Nenhuma velha de amor, a graninha da pernação As flagens daquele rio, ouvindo a minha paixão Eu vejo isso em uma areia tão, pra minha cenária tão Com lindas cantas de perna, faz pena meu coração Contentando a partidinha, meu medo não atrapalha Beijo em Tukarajá, pesazinho das francas Aquele rosto que veio, ouve a beleza que saia Meu nome é Tukarajá, tá no reino do Guarantaná Aquele rosto que veio, ouve a beleza que saia